Olha o Douglas, levantou, tirou bem o escudeiro, na complementação ela sobrou, Fábio Santos! Gol! Fábio Santos de fora da área! O Corinthians com 18 minutos no primeiro tempo, faz 2 a 0 do Curitiba! Dá uma olhada no lance, Miller! Desviou! É, eu tive essa impressão, eu esperei a imagem, a repetição pra mim falar, mas o Fábio Santos quando chuta, a bola toca no jogador do Curitiba e engana o Vanderlei! O Vanderlei tava na bola, tava bem colocado, só que o desvio enganou, o Vanderlei acabou entrando!